Oi meus ossinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Este é o segredo de deixar tudo limpinho, perfumado, com muita economia. Sabão potente, barato. E hoje mais uma receita de pura economia aqui no canal. E hoje vamos fazer aqui um sabão potente, como vocês viram aí, para lavar. Lavar o quintal, lavar o banheiro, lavar a cozinha, lavar a casa inteira com economia, praticidade e o melhor. Gente, é um sabão facinho de fazer, mas acompanhe o passo a passo para não ter erro, para que o seu sabão fique perfeito. Então, vamos começar essa receita com a Cris. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de um sabão em pasta. Eu estou usando o tradicional, é necessário usar o tradicional, mas pode ser a marca de sua preferência. Meu sabão aqui tem 500 gramas. E agora, eu já estou aqui com uma bacia. Eu vou passar aqui, gente, todo esse sabão em pasta para a bacia. E olha só, passei aqui todo para a bacia. Eu estou aqui, gente, olha só, com um litro de água em ponto de fervura. Então, eu já vou juntando aqui, dessa forma, nesse sabão em pasta, para dissolver. Se você preferir levar ao fogo, pode. O meu, eu vou dissolver aqui na bacia mesmo. Assim, dessa forma, vamos mexendo. E enquanto eu dissolvo aqui o meu sabão em pasta, deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber até onde essa receita está chegando. E deixem também, gente, sugestões de receitas, que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer para vocês. É bem importante vocês deixarem essas sugestões, pois assim eu trarei receitinhas que vocês estão precisando aí na casa de vocês. Seja para economizar, para faturar, ou trazer a receitinha que você está precisando. Então, eu vou continuar aqui dissolvendo o meu sabão em pasta e já volto. Olha só, gente, está vendo? Ele dissolve super fácil. Assim que dissolver por completo, eu volto com vocês. E olha só, eu juntei toda a água. E agora eu vou mexer aqui por mais uns dois minutinhos para dissolver completamente. E olha só, voltando com vocês, eu mexi bem e como vocês podem ver, dissolveu por completo. Então, não há necessidade de levar ao fogo, não, viu, gente? Dá para dissolver super bem aqui na bacia, mexendo aqui por uns dois minutos, vai dissolver completamente. Nesse momento, já vamos juntar aqui cinco litros de água em temperatura ambiente. Vamos dar aqui um chó térmico no nosso sabão. Então, eu vou juntando, gente, olha só, assim aos pouquinhos, mexendo bem. E agora, vamos embora mexer bem para misturar. E se você gosta de economizar aí em sua casa, mas ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque aqui, toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, tem vídeo novo esperando por você. E são receitas para te ajudar aí na economia do dia a dia, ou até, quem sabe, faturar um dinheiro extra. E você, ativando o sininho, vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas dicas e receitas. Para mim, é um prazer imenso receber você aqui. E não se esqueça de deixar o seu like, pois assim, esse vídeo vai alcançar mais pessoas que também vão aprender essas dicas e faturar ou economizar. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos embora continuar aqui no sabão. Voltando com vocês, mexi por dois minutos para misturar bem. Minha mistura que eu dei, então, choque térmico. Nesse momento, vamos juntar 180 ml de água sanitária. Vou juntando assim, gente, olha, aos pouquinhos e mexendo. A água sanitária pode ser a de sua preferência, aquela que contém o cloro ativo. Inclusive, já me conte aí nos comentários como que se chama água sanitária aí na sua cidade. Aqui é água sanitária mesmo, mas tem alguns locais que chama aqui Boa, Cândida, ou Amar Saber. E olha só, juntei todo, né? Fui juntando aos pouquinhos. E a água sanitária aqui em nosso sabão vai potencializar, pois aqui é aquele sabão barato e potente para tirar tudo que é sujeira difícil. E agora eu mexo aqui por dois minutinhos. Prontinho. E para quebrar aqui um pouquinho do cheiro da água sanitária, eu vou usar aqui um limpador perfumado. E estou usando este aqui de lavanda, que eu amo cheirinho de lavanda. Conte aí qual é o seu cheirinho preferido, que eu vou amar saber. E eu vou usar aqui 500 ml. E aí eu já vou juntando aqui o limpador perfumado, assim, aos pouquinhos, gente, olha só. E mexendo bem, tá vendo? E pode ser a marca de sua preferência, viu? Não precisa ser necessariamente este. Pode ser um desinfetante, pode ser aí o seu cheirinho preferido. Para quebrar um pouquinho aqui do cheiro da água sanitária, deixar o nosso sabão mais perfumado. E olha só, juntei todo o limpador perfumado. E agora, vamos embora mexer novamente por dois minutos. Voltando com vocês, mexer aqui por dois minutos. Já está bem misturadinho. E agora eu tenho aqui quatro colheres de sopa de sal. Olha só, colheres meio que cheinhas, mas não vamos colocar de uma vez. Vamos colocando assim, aos pouquinhos. Como vocês sabem, eu nunca coloco de uma vez, né, gente? Para fazer aqui os produtos caseiros, é necessário ter paciência, ir juntando os ingredientes aos pouquinhos e mexendo bem. Por esse motivo, é bem importante acompanhar o passo a passo no vídeo. Para não perder nenhuma dica, não é verdade? Então, vou juntando dessa forma e mexendo. E já volto com vocês. E olha só, gente, juntei todo o sal. As quatro colheres de sopa. E olha que consistência linda que ficou aqui o meu sabão. Olha só que maravilha. Vou mexer aqui agora por dois minutinhos para misturar bem. E olha só, gente, voltando com vocês. Mexi bem mesmo por dois minutos. Então, eu vou acrescentar aqui mais um litro de água. Como vocês podem ver, ficou bem consistente. Vou colocar mais um litro de água. Prontinho. Juntei mais um litro. Vou mexer bem aqui por dois minutinhos. E olha só, gente. Mexe bem aqui por dois minutos. E neste sabão, eu não vou colocar corante. Por conta que colocamos aqui a água sanitária, né? Então, não vai segurar a cor. E agora, vou deixar aqui esse sabão descansar. Vai formar aqui uma base. Vou deixar descansar por aproximadamente 12 horas. Volto com vocês. Vamos concluir essa receita acertando a consistência. Então, até mais. E olha só, gente. Deixei aqui o meu sabão descansar por 12 horas. E olha como ficou bem consistente. Tá vendo? Formou aqui uma base bem consistente. E visto que a minha bacia aqui já está quase no limite. Eu vou trocar de bacia para acertar a consistência aqui juntinho com vocês. Vou afastar esta bacia. Vou passar aqui o meu sabão para esta bacia ficar maior. E olha só, gente. Então, passei aqui todo o sabão para esta bacia maior. E para ajudar a conservar e também na consistência, eu vou juntar aqui 100 ml de álcool. Esse álcool que eu estou usando é o álcool etanol. Mas se você não tiver, pode juntar o álcool 70. Então, já vou colocar. E vamos juntar também um detergente de 500 ml. E aqui, olha só, gente. Eu vou colocar todo já o detergente porque nós vamos agora bater com um mixer. Super aconselho, gente. Que invistam no mixer que é excelente para bater os nossos produtos, né? Caseiros de limpeza. E aqui eu juntei esse detergente transparente, mas pode ser o qual vocês tiveram aí na casa de vocês. E como eu estava falando para vocês, é excelente aqui ter um mixer para bater os produtos de limpeza. Fica bem homogêneo, não corre o risco de separar. E tem link aqui na descrição deste mixer, né? Que eu comprei aqui do local onde eu comprei. Depois dê uma olhadinha aí, que é de excelente qualidade. Então, eu vou bater aqui por uns 4 minutos, mais ou menos, e já volto com vocês. E olha só, gente. Bati bem aqui com o mixer. E olha só como ficou aqui a consistência do meu sabão, tá vendo? Nesse momento é importante bater bem. Pode bater até por 5 minutos para ficar dessa forma. Se você não tiver o mixer, pode bater no liquidificador também. E aqui, olha, como levantou, assim, bastante a espuma, vou deixar descansar novamente, mas só para baixar a espuma. E volto mostrando para vocês a consistência, como que ficou o resultado final aqui desse sabão. Então, até mais! E olha só, gente, voltando aqui para mostrar para vocês, bem de pertinho, como ficou aqui o meu sabão. Olha só, gente, que lindo! Ele fica consistente. Gente, eu deixei só baixar aqui um pouquinho da espuma para mostrar para vocês. Fica consistente e potente. Não precisa ter medo que não dá baba. Olha só, um sabão, gente, para lavar banheiro, para lavar quintal, cozinha, deixar tudo limpinho com muita economia. E o limpador perfumado que usamos aqui nessa receita vai amenizar bastante o cheiro da água sanitária. Então, se você não gosta daquele cheiro forte, né, da água sanitária, esse sabão é o ideal. Porque vai amenizar o cheiro, mas vai manter, né, a potência. Um sabão potente para limpar, lavar, né, deixar tudo limpinho. Agora eu vou envasar, eu vou mostrar para vocês o enorme rendimento que tivemos aqui. E vamos embora lá para o banheiro que eu vou lavar, para mostrar para vocês o desempenho desse sabão maravilhoso. Olha só, gente, mais uma vez de pertinho. E olha a quantidade de espuma que já se formou novamente. Vale super a pena. Me conte aqui nos comentários se achou esse sabão facinho de fazer, que eu vou amar saber. Então, vamos embora envasar? E agora eu estou aqui com uma garrafa e ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. É bem importante esterilizar as garrafas para não separar ou talhar o sabão de vocês. E aqui com a ajuda do funil, vou envasar. E olha só, gente, mais uma vez de pertinho. E eu já volto mostrando o rendimento para vocês. E aqui tivemos um excelente rendimento com essa receita. Me rendeu aqui um galão de 5 litros. Me rendeu ali duas garrafas de 1,5 litro cada uma. Então, um total aqui de 8 litros de um sabão potente. Aquele sabão, gente, para lavar banheiro, como eu já falei, lavar quintal, deixar tudo limpinho, desencardido. Colocamos aqui água sanitária, que vai potencializar esse sabão. Colocamos o limpador perfumado para amenizar ali o cheirinho da água sanitária. Então, aqui temos um sabão potente, econômico e facinho de fazer. E agora eu vou lá para o banheiro, juntinho com vocês, que nós vamos lavar lá o banheiro. Eu quero mostrar para vocês o desempenho desse sabão. A validade é de 90 dias. Dá para economizar ou até faturar muito com essa receita. E agora, vamos lá para o banheiro. Vamos lá, vá lá o banheiro para que vocês vejam o desempenho desse sabão na prática. Já estou aqui no banheiro. Vamos lá conferir aqui o desempenho desse sabão. Já vou colocar aqui um pouco na água. Já estou com um pouco de água ali no balde. Aqui, gente, olha só. O banheiro está precisando aqui de uma lavada. Então, dá uma lavada por aqui. Vou olhar aqui um pouco desse sabão. Olha aí a quantidade de espuma desse sabão. Super espumante e bem perfumado, viu, gente? Com esse limpador perfumado, realmente, tira bem o cheirinho aqui da água sanitária. Fica bem perfumado esse sabão. E agora, eu já vou lavar aqui, puxar para mostrar para vocês. Por aqui, ficou tudo limpinho e ainda perfumado. É uma pena que o perfume eu não consiga passar. Muita economia com qualidade. Meus docinhos, viram aí o desempenho desse sabão? Super potente e econômico para limpar a casa inteira. Se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar e economizar com essa receita. Se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. Não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você ficou aqui comigo no vídeo até agora, um beijo enorme no seu coração e muito obrigada por acompanhar aqui o passo a passo no vídeo. A sua receita vai ficar perfeita. Depois me conta que eu vou amar saber. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!